O filho, filhinho, você vai ver o show da mamãe? Mas você vai ver tudo mesmo? Tô preparado pra tudo que você vai ver? Ah tá, né? Porque você veio junto com a mamãe? Então já já vai começar, hein? Um, dois, três... Tcharanana! Passada estou. Oi gente, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta, mais um vídeo para o canal. Sim, vou falar de Andressa Oraque. Ela causa, a gente fala. Ela dá motivo, a gente fala. Uai! Muitas de vocês aí, algumas nos comentários disseram. Ah, logo, logo ela leva o filho para a gruta negra lá, né? Pois é, gente, esse dia chegou, né? Hoje tá lá mãe e filho, né? Curtindo a night na gruta negra. Aí, igual minha amiguinha aí, a Lili perguntou. Será que ele vai ficar lá para ver o show dela? Vocês sabem como é o show dela lá dentro? Eu não posso nem aqui explicar, gente. Não dá para falar, porque daí o YouTube não deixa subir o vídeo, né? E tal. Mas é aquele show que vocês imaginem. Mão para lá, mão para cá, boca ali. Público, tá? Público, isso é público. Para os outros ali verem. Se você acha isso normal, foda-se. Liga o foda-se, como diz a minha amiga lá, a Lili, né? Ela fala. Foda-se, né? Agora, se você acha que é liberal, que nós temos o livre-arbítrio. Temos mesmo o livre-arbítrio. Inclusive, ela pode fazer o que ela quiser na vida dela. Eu só venho aqui porque o meu canal é um canal de resenha. Joga no Google lá o que é uma resenha. Aí, quem sabe, a sua inteligência vai se abrir aí, né? Para o que significa uma resenha. Então, eu analiso os dois lados. O lado da família do ex, o lado do bebê leão, e o lado da ex-mãe aí, que no caso, né? Porque, essa semana, ela foi ver o bebê leão. Ai, me responde aí, ó. Você que adora ela, que acha que está tudo certo. Está tudo certo hoje ela levar o próprio filho lá dentro da Gruta Negra? Está tudo correto? Está certo para a sociedade? É um bom exemplo para a sua família, para os seus filhos? Aliás, donas de casa de Porto Alegre. E região, cadê o seu marido, hein? Hum, sei não. Está em casa? Foi jogar truco? Furou o pneu? Cuidado, porque ela explana para todo mundo. Ela não tem vergonha de nada, né? Na cara dela. Então, ela coloca que ela levou quem está aqui hoje comigo. Olha quem está aqui hoje, quem veio curtir a Gruta Negra comigo. Gente, tem necessidade? Fala sério. Fala sério. Qual é a pretensão dela? O que ela pretende com isso? Sair nas capas de todos os tabloides, inclusive os tabloides europeus. Mãe curte a noite na Gruta Negra com o seu próprio filho de 18 anos. Será que é isso que ela quer? Ser notícia nos tabloides? Não vai ser, né, fia? Desse jeito, você não vai ser, né? É no máximo ali no Instagram, né? Um sitezinho aí de fofoquinha e tal. E que acabou, né? Acabou pra você, morreu ali, né? Então, pra você que acha isso normal, fique com a sua opinião, guarde pra você. Não venha aqui me encher meu saco. Ainda bem que tem umas meninas aí, ó, que são 10, né? Que também concordam com o que eu falo. Concordam que isso é uma... Isso é como um tapa na cara da sociedade. Da sociedade normal. De uma sociedade normal. Uma sociedade onde você tem os filhos, onde você tem família e tudo mais. Então, isso, pra mim, é um tapa na cara da sociedade. Da família brasileira. Agora, a mãe dela viu esse menino crescer, criou, né? Uma parte foi a avó materna e a outra parte, a avó paterna. A avó materna criou esse menino. Então, não sei se essa avó também fala alguma coisa, se pronuncia, ou então dá conselhos pro filho. Ou será que a coitada vai ser obrigada a vivenciar com os dois agora? Porque ela aconselhava a Andressa, né? Provavelmente. Agora, ela vai ter que aconselhar mãe e filho? A filha e o próprio neto? Ah, gente, por favor, né? Se coloquem no lugar do familiar. Se coloca no lugar da dona Doracy, que nas últimas fotos lá, achei ela bem cansada. Se coloquem no lugar do Tiago, que é pai do filho dela. Se coloquem no lugar do Leão, que já tá indo pra escolinha. Daqui mais um pouquinho, ele já sabe falar, os coleguinhas também. Aí, se coloquem no lugar dessas pessoas. Antes de vocês virem aqui, falar que eu julgo, que eu falo, que eu não sei o quê, que eu não sei o quê. Gente, ela que coloca tudo aí. Ela que esplana tudo. Entendeu? Então, eu aqui, eu tô falando que pra essas pessoas que estão à volta dela, não o próprio filho. Que ele tá pouco se lixando. Ele tá lá no meio do negócio. Ele está no meio do inferno. Então, ele se juntou ao capeta, né? Acabou, né? De se juntar. Agora, a gente tá vendo aí, né? Hoje, que ele acabou de se juntar ao capeta. Então, tá no inferno, abraça o capeta. Não tem aquela frase que fala isso? Tá no inferno, abraça o lapeta, né? É o que ele fez, esse menino. Tava no inferno, abraçou, né? Agora, eu sinto muito, sim, principalmente pela família do Leão, né? Pela família paterna. A ex-sogra, o ex-sogro, o próprio Tiago, familiares que o Tiago tem, irmã, né? Enfim, essas pessoas. E muito... É que o Leão, gente, ele é muito pequenininho, ele não sente falta dela em nenhum momento. Eu tenho certeza que não tá nem aí. Ele já deve tá chamando a dona Doracy de mãe, porque é o que vai acabar acontecendo. Ele vai chamar a dona Doracy de mãe. Ele só tem como figura materna o pai, o próprio Tiago e a própria dona Doracy. Ele não tem outra figura materna. Vejam bem, ele é uma criança, ele é muito pequenininho ainda, ele nem fez dois aninhos. Então, a figura materna pra ele, que ele tem como mãe, é a dona Doracy e é o próprio Tiago. Então, é isso. Ainda bem que essa criança... Espero que não cresça. Espero que o Tiago tenha a guarda definitiva dele pra ele poder criar o filho dele da maneira que ele acha correto. Porque pra sociedade, gente, é um tapa na cara de quem tem... Quem convive com uma pessoa dessa. Sinto muito. É um tapa na cara. Agora, quem não se incomoda, problema teu. Eu tenho um canal... A única diferença entre eu e você, que não se incomoda e acha tudo perfeito e lindo, abre um canal e vem aqui e fala. Já falei, né? Em outros vídeos. Mas vocês são cabaça, né? Vocês são muito cabresteira de ficar insistindo numa coisa. Vou falar, tô falando e vou continuar falando. Ela tá causando, eu vou vir aqui e vou falar. É simples assim. Então, é isso, gente. Muitas de vocês falaram que só tava faltando isso e agora não tá faltando. Vamos ver qual é o próximo escândalo de dona... senhora, né? Vamos ver o que mais ela vai aprontar nos próximos vídeos, né, gente? O que ela vai trazer aí no Instagram? Ah, eu falei que só falta ela postar partes do show dela lá de dentro, né? da Gruta Negra, só falta ela postar partes do show dela no Instagram. E eu acho que isso não tá longe de acontecer. Vão por mim. Vão por mim, porque vocês vão ficar... Uma hora vai acontecer. Então, é isso, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.